A participação da Gabriela Melanesi sobre a Jotur, a empresa que opera o transporte coletivo em Palhoça e pode perder a concessão por conta de irregularidades durante a pandemia. Melanesi, uma ótima tarde de quinta-feira, a informação ao vivo é contigo. Pois é, o Procon instaurou um processo administrativo em razão de denúncias que foram feitas contra a Jotur, que estaria desrespeitando, de acordo com as denúncias, as normas sanitárias contra a Covid-19. A empresa nega e tem até o final da próxima semana para se manifestar oficialmente. O Procon afirma que, ao todo, o órgão recebeu seis denúncias dos próprios usuários do transporte coletivo dessa empresa, que faz as linhas de Palhoça, com fotos e vídeos falando da lotação desses ônibus. Lembrando que, em março deste ano, houve uma reunião com representantes da Jotur para regularizar essa situação. Inclusive, o Ministério Público também participou dessa reunião junto com a Jotur e com o Procon. Depois que a Jotur apresentar sua defesa e na próxima semana, cabe ao próprio Procon definir se mantém ou não a concessão desta empresa. De acordo com o diretor do Procon, Tiago Mussi, atualmente os veículos do transporte coletivo podem operar com 100% da lotação. Mas, nesse caso, de acordo com o próprio diretor, acontece 100% da lotação dos passageiros sentados e 100% dos passageiros em pé. Ele criticou essa lotação nos ônibus da Jotur. Em comunicado à imprensa, a Jotur, então, alega que está adotando todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias no combate à Covid-19, tanto dentro dos veículos quanto na administração da empresa. Zazanoto.